Boa tarde não só para as meninas, mas para os meninos que estiverem me assistindo porque às vezes realmente a gente tem meninas se acostumando tanto em falar em relação às meninas que eu até esqueço dos meninos, tá? A gente vai estar cortando e costurando essa calça de hoje, xadrez O molde já está pronto, a modelagem base de uma calça Não se esquece de fazer a sua peça piloto para que não dê erro Sempre faça uma peça piloto, experimente, até porque cada um tem um biotipo e em cada pessoa acontece determinadas coisas diferentes quando você veste uma peça mesmo que você seja do mesmo tamanho Muita gente tem dúvida em relação ao tecido xadrez Realmente assim, não é tão difícil, é super simples, na verdade, que eu vou mostrar para vocês para estar cortando e sair certinho Muita gente tem problema quando faz calça que dá aquele bigode chinês que é aquele papo exatamente aqui embaixo Você tem esse tipo de problema, por isso que eu falo para você Corre e faça a sua peça piloto Não corra para fazer principalmente calça A gente corre para fazer calça e depois... Enfim, a coisa não vai Não é porque o teu molde não está bom, não é porque você errou Isso aqui acontece com vários biotipos e assim, não é uma regra Se no teu caso você já sabe que acontece isso, faça a sua peça piloto Por quê? Porque nesse momento do molde, você vai vir aqui e fazer uma pencezinha aqui E essa pencezinha vai ficar camuflada aqui no molde, está vendo aqui? Você vai fazer isso aqui no teu molde da frente Vai fazer isso aqui no teu molde da frente e vai resolver o problema Pois é, mas às vezes quando você diminui aqui, você pode até às vezes diminuir o gancho Às vezes não resolve Por quê? Porque às vezes... O que que acontece? Você tem duas situações Tem casos que você diminui aqui, mas continua o papo aqui Porque às vezes a tua entrada nessa área daqui é muito funda Então ali ainda continua aquele papo, entenderam? Porque essa pence, ela faz duas coisas ao mesmo tempo Ela reduz o teu gancho e ela tira aquele excesso do papo Que dá na profundidade de quem tem isso aqui, essa área mais profunda Dobrei, o tecido está dobrado aqui Como que você faz para você cortar o teu xadrez certinho? Ó, eu vou trazer ele para cá, essa aqui está a parte da auréola do tecido Você tem que posicionar aqui, ó Primeira coisa, o teu tecido dobrado De uma forma que ele fique todo retinho, todo certinho Tá? Você posicionando aqui, ó Dessa forma Isso já ajuda bastante Às vezes, eu ainda vou falar uma coisa para vocês Acontece de ainda assim você ter uma diferença Por exemplo, eu estou com um tecido aqui, ó Ainda assim ele tem uma diferença, sim Na questão do xadrez dele É Eu já ensinei, gente Essa modelagem da calça Por isso que hoje eu não estou fazendo a modelagem Porque já tem uma live, quando é que eu fiz da modelagem dessa calça, tá? Quem não sabe, depois me pede que eu deixe o link nos comentários Tem alguns tecidos xadrez que ainda você fazendo isso Não adianta porque ele ainda sai um pouquinho torto Tá? Mas o que você tem que fazer? Acertar o máximo que você puder E definir qual vai ser o seu lado da frente E o seu lado do avesso Por quê? Porque muitas vezes também Quando você está fazendo a fábrica, está fazendo o tecido Se você observar Essa linha de trás Ó Essa linha de trás Deixa eu chegar para cá assim não Essa linha de trás daqui Por exemplo, ela está mais forte do que essa linha daqui Então você tem que escolher Tem tecidos que tem os dois lados Tá? Você pode usar tanto o avesso Como você pode usar o outro lado Tem tecido que não Literalmente você vê que é o avesso e não tem como Então uma coisa que você tem que tomar cuidado é isso Saber qual é o direito O da frente E qual que é o avesso Para você não formar depois as peças erradas Tá? Esse é o segundo ponto Primeiro eu já mostrei lá de juntar o tecido E o segundo é esse aqui O que eu quero mostrar para vocês? Esse que tecido é esse É uma flanelinha, gente É uma flanela Sem elastano, né? Você vai posicionar agora a calça assim, ó Você vai definir qual é a linha Tá vendo que aqui a gente já tinha feito o molde E essa aqui é a linha da altura do quadril Você tem que juntar aqui, ó As duas linhas Tá? Gancho com gancho Ou se for o inverso Lateral com lateral Ou você vai juntar gancho com gancho Ou você vai juntar lateral com lateral Como o gancho O melhor é você juntar o que? Lateral com lateral Por quê? Porque o gancho com gancho Ele na verdade Ele não vai se encontrar lá Né? O que que vai... O gancho da frente Não vai se encontrar com o gancho das costas No meio frente, né? O gancho das costas vai se encontrar Mas é por baixo Entenderam? Então, o melhor aqui, ó Eu prefiro juntar aqui, ó Porque aí, essa linha daqui, ó Vai dar exatamente na lateral Dessa outra Tá? Alguma linha você vai alinhar Exatamente com a linha Que você tem aqui do xadrez Como eu falei Às vezes, se sair um pouquinho Um centímetro ou outro pra baixo Pra cima, gente Não se preocupa muito Por quê? Porque Isso acontece por conta Daquilo que eu falei Tem fábricas Que tentam fazer E no final Termina até fazendo errado Ó Acerta bem a ponta Tá? Que é pra ficar bem certinho E esse meu molde aqui A quantidade que eu deixei aqui Meninas Não se preocupem, não Já é Com a margem que eu preciso Veja certinho Que é pra você deixar A quantidade que você precisa Também de margem De costura Posicionei aqui Lembra que na modelagem Que nós fizemos Eu expliquei pra vocês Que daqui mesmo Eu já tiro o meu cos Lembra? Eu já tiro o cos E eu já tiro o cos da frente E o cos das costas Então aqui, ó Eu já vou cortar aqui Ó Retirar Lembra que como tem bolso Ó Na parte da frente Eu vou dobrar essa partezinha Né? Porque o bolso Eu vou cortar depois E gente Não preocupa também Porque assim Eu aqui Tô com pouco tecido Mas se você também tiver Com pouco tecido Você pode fazer também De outro De outro tecido Essa parte do bolso Tá? Vamos olhar aqui Pelo lado da frente Você coloca na mesma linha Que é pra ele Dar certinho aqui A posição Tanto da frente Como das costas Quando você for fazer O seu cos Do meio das costas Nesse modelo de calça Ele tem que tá aqui, ó Cortado Nessa parte da dobra Do tecido Então não é pra ele Ter emenda Como eu estou Com pouco tecido aqui Então eu vou cortar aqui, ó Ele assim mesmo Dessa mesma forma Tá? E vou emendar ele Aqui depois Tá vendo aqui o cos Meninas, ó Mais uma vez O que eu vou fazer Com esse cos das costas Atence quando a gente Cortar do cos das costas Ó Ela vai tá Fechada Tá? Ó Eu vou cortar Com um centímetro Em volta de margem De costura E eu vou deixar Dois a três centímetros De margem Pra bainha E por isso Que é um tecido Que termina gastando Mais tecido Por exemplo Essa minha calça Ela tá no limite do molde E de margem De costura E de tudo Então Às vezes você se assusta Quando você fala assim Nossa Mas gasta muito tecido Ó Aqui tem um metro e vinte Praticamente O melhor Seria que eu tivesse aqui Um metro e sessenta Pelo menos Um metro e setenta Por quê? Por conta do cos Que você corta duas vezes Eu aqui vou cortar o cos Num outro tecido Por conta do bolso Então tudo isso Te ajuda E vai somando As alturas Da quantidade de tecido Que você precisa Então assim Fiquem atentos A isso Eu tô fazendo Pra um tamanho M Então tá bem No limite de tudo Se você for fazer Pra um tamanho G Você já sabe Que com certeza São duas alturas Ou seja Dois metros E pouquinho Tchau 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 Você pode fazer Fazer o bolso Aqui na metade Ou você pode Fazer o bolso Todo inteiro Tá Ó Então como meu bolso Eu já sei Que não vai dar aqui Eu vou fazer ele aqui Ó Tô cortando aqui Meu bolso Você corta aqui Ó Duas vezes Você deixa sempre Uma margem De um centímetro Agora Eu vou cortar A vira do bolso Menino Então cortei a vira E cortei meu bolso Já tinha cortado Meu cos lá Né Vamos ver Se o meu cos aqui No meio das costas Ó É o que eu vou Aproveitar Pra cortar aqui Seria assim Pra você cortar O seu cos Seria dessa forma Aqui Com o tecido dobrado Cos das costas No exemplo Dessa calça Tá Linas E o cos Da frente Ó Você pode fazer também Aqueles passantes Tá Aí depois a gente Só costura E tem os passantes Você pode fazer Uns quatro Pode fazer cinco O que eu vou Tá cortando Aqui agora Meninas É aquela parte De dentro Da braguilha Eu sempre gosto De cortar ela Um pouquinho maior Ó Então já vou Deixar ela aqui Cortadinha Depois eu diminuo Lá Que eu vou passar Overlock nela Ó Uns dez Doze centímetrozinhos Ó Ficou até um fiozinho Que eu já deixei Até de propósito Pra vocês conseguirem Visualizar Então quando eu juntar Aqui a minha peça Ó Eu sei que ela vai Se encaixar perfeitamente Estão vendo? Ó Pegando a parte Da vira Gente Pra você que não sabe O que é vira Peguei a vira Agora Do meu bolso Ó Vou posicionar Aqui Observa Se tá certinho A colocação dela Pra você que é iniciante Tá? Que é pra depois Você não terminar Colocando errado Porque não adianta A gente põe mesmo No início É assim mesmo Às vezes a gente Se atrapalha tudo O que que eu preciso Fazer aqui? Eu preciso vincar Essa parte aqui Ó Os primeiros passos Que a gente faz Numa calça aqui Que é pra gente Não ter erro Eu preciso fazer Ó Com ferro Vincar essa parte daqui Passar um overlock Aqui em volta Dessa parte do gancho Aqui da frente E dessa parte daqui Agora eu pego A minha parte das costas Pelo avesso Vou abrir aqui Meninas Ó A minha pensa das costas Ó Pedacinho da pensa das costas Que ficou Vou posicionar O meu molde aqui Ó Certinho Na quantidade Que ficou Dele E vou marcar Ó Marquei aqui A minha pence Estão vendo? E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar já O meu gancho das costas Olha aqui Ó Juntando o gancho das costas Já Pra eu passar Na máquina Aí olha aqui Ó Já virei minha calça Aqui pelo lado da frente Tá vendo como é que Ela já tá certinha Aqui ó Costurando a parte da pence Das costas Agora eu vou costurar aqui O meu gancho das costas E agora a gente vai tá costurando A parte da vira Meninas Olha aqui Ó Tá? Tô aqui pelo avesso do tecido Ó Pelo avesso não Desculpa Na frente ó Pela parte da frente Tá? Depois que você costurou Você vai virar E vai passar um pês-ponto Na parte da frente Olha lá Tá vendo? Pega esse tecido Joga pra frente Da vira E vai costurar ele junto Pra fazer um pês-ponto Exatamente em cima Olha aqui Tá vendo? Então ó Pês-ponto feito Tão vendo? Beleza? Passa uma pence Pra um lado Outra pence Pro outro Olha aqui a pence Quando você for fazer a pence Lembra de você Deixar ela marcada E de você terminar Principalmente Quando a gente estiver falando De tecido xadrez De tecidos que mostram tudo Elas tem que terminar No mesmo lugar Porque senão também Aquilo vai ficar muito marcado E termina ficando feio Estão vendo que eu ainda nem soltei Deixei de propósito aqui Ele garradinho ainda Aqui no parte do meio Tá certinho aqui O que eu vou fazer? Peguei o meu zíper Pequenininho Tá? Pra colocar Zíper bem marrom Bem diferente Que é pra vocês conseguirem Visualizar a questão do zíper O que eu vou fazer Em primeiro lugar? Ó Aqui tá meu zíper, né? Ó Eu preciso que ele fique Bem aqui, ó Coloquei aqui Ele ao contrário Ó E vou fazer aqui, ó Um alinhavo Olha aqui Quando você virar Você precisa ter esse resultado Entenderam? Olha aqui Tá aqui, ó Ao contrário Ó Vou colocar o meu bolso Lembra que eu falei Que o meu bolso Ia ser de cor diferente? Né? Mas hoje em dia Tem tanta coisa misturada Né? Não é cos É detalhe Não sei o que Então tá tudo bom demais Não é isso? Não é assim que fica? Então, meninas Olha aqui Não é assim que vai ficar Nosso bolsinho? Ó Com esse detalhe aqui Como que eu faço? Ó Eu vou vir aqui, ó Vou acertar aqui, ó O meu bolso Pra eu fechar O meu bolso Com o outro, ó Ele tá junto com esse bolso Com a vira Lembra da vira, então? Eu vou vir passando Uma costura reta aqui E vou passar o overlock, ó Ó Vou prender ele até aqui em cima Com o alfinete, ó Pra ele não ficar soltando Acontece Olha aqui, gente É... O zíper tá aqui fechado O que que eu vou fazer? Como ele não vai passar aqui, ó Eu tô com a minha sapatilha comum Eu vou abrir ele aqui Tá? Ó E eu vou passar minha costura aqui Cuidado, tá? Pra você não quebrar sua aguda Ó Eu vim aqui Deixei um centímetrozinho mesmo Bem pouquinho Dessa parte daqui, ó Ó Da braguilha, tá? Vou vir aqui E já vou passar um pês-ponto Aqui por cima Ó Tá? Foi Então passamos o pês-ponto por cima Tão vendo aqui, ó Como que ficou a parte de trás A parte do avesso da calça Tá assim Posicionei aqui Vou fechar meu zíper aqui Ó Fechei meu zíper, tá? Que que eu vou vir fazendo aqui? Que Você vai vir aqui Naquela parte que tá vincada Conferiu Viu que tá tudo certinho Você vai jogar Olha, presta atenção agora Você vai jogar essa parte Por cima aqui do teu zíper, ó E agora é um momento crucial Porque você precisa acertar direitinho As linhas Que você tem do teu xadrez aqui, ó Ó Tá certinho Ele tá por cima do zíper Tá vendo? Não tá? Que que você fez? Você vem aqui, ó E alfineta Ó Alfinetei aqui Alfinetei Virei Ó E vou alfinetar aqui Ó Alfinetei aqui Tá? Virei novamente Ó Tirar O meu alfinete Tirei meu alfinete Ó Olha aqui Viram? Tá certinho aqui já Então o que que eu preciso fazer aqui agora? Vir E passar Essa parte aqui do zíper Na máquina Vamos Ó Virem aqui Ok? Vou fechar agora Fechei meu zíper Ó Como é que ele ficou aqui Já tá certinho O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó Por esse lado Daqui a pouco eu corto meu zíper, tá gente? Ó Vim aqui Olha aqui Vou juntar aqui A minha parte do meu gancho Certinho Um com o outro, ó Você vai acertar suas linhas Vai ver ali Está batendo direitinho Uma com a outra E vai alfinetar aqui Essa parte do gancho Que a gente vai costurar Agora eu vou virar aqui Pra vocês verem Então Eu vou vir passando a costura aqui Pra gente fazer o fechamento Daqui agora E vou passar agora Uma costura Então Aqui foi Né? Eu posso vir aqui, ó E já juntar O gancho das costas, ó Com o gancho da frente Vou costurar agora A parte do entre pernas Aquela parte do entre ganchos Que a gente juntou E fechar a calça Por dentro toda Vamos fazer agora A questão do nosso cos Então Vamos lá Esse cos das costas, né? Vando ele aqui Ó Eu vou estar Alinhavando Ó Então, ó Aqui vai ser a parte interna E aqui vai ser a parte Do nosso cos da frente mesmo Tá bom? Então vou passar uma costura aqui Vou passar o pesponto E vocês vão ver Agora O cos da parte Da frente Da frente, ó Sempre conferir aqui, ó Você vai colocar Posicionar certinho aqui, ó Já Que é pra você Já passar, ó A sua costura aqui Ó O que que eu faço aqui No meu cos? Eu já venho aqui Passo uma costura por aqui, ó Já fecho essa parte aqui Minha todinha E depois eu encaixo Ele aqui, tá? Então eu faço isso De um lado E faço do outro Confere sempre Se tá certinho, tá? Aqui, ó Você tem duas opções Eu vou mostrar pra vocês Você pode vir aqui, ó Dobrar isso aqui Certinho, ó E virar Exatamente assim, ó Tá? Que ele também Já sai certinho aqui Tá vendo? Ó Já sai direitinho aqui Como você também Pode vir fazer o contrário Ó A outra forma De você conseguir Também eliminar Você pode tirar Esse bico aqui, ó Se você quiser Vira assim, ó Porque ele também Diminui Aquele excesso Lá do tecido E também fica Super bacana Qual foi? O que que você pode Fazer aqui agora, ó Além de passar um ferro Né? Pega aqui, ó Sem o pês-ponto Né? E você vem Pra fazer o seu pês-ponto O seu pês-ponto, ó Sempre você vai virar Essa costura Pro lado de cá Que é pro lado Da entretela Tá bom? O outro, olha aqui Como que fica Você pode colocar O cos pelo avesso Que é o que eu vou fazer E depois passar Uma costura Pela frente Como você pode Costurar Pela frente E depois Bater essa costura Pelas costas Eu vou vir Começando aqui, ó Pela parte Tá? Pela minha parte Aqui Do avesso Da calça Ó Ó Aqui vai ser o meu avesso Tá? Aqui tá sendo o meu avesso Como que vai ficar O meu direito? Olha aqui Eu vou jogar Essa coisa pra cima Essa costura aqui, ó Que a gente vai fazer Pra cima aqui, ó E vou vir, ó Fazendo uma costurinha Todinha Aqui em cima Aqui agora, meninas É o momento Que eu preciso vir, ó Colocar essa parte aqui Do dobrado Essa parte tá dobrada E essa tá com overlock Eu preciso colocar ela aqui Posicionar ela aqui, ó A quantidade que eu preciso Eu gosto de deixar assim Dois centímetros Pra mim já é suficiente Um centímetro e meio Ok, ó Vou alfinetar aqui Tá vendo aqui? Ó, por dentro Como é que tá ficando? Certinho, né? Ó Agora eu vou fechar aqui Meu zíper Ó Trouxe a minha Coisinha pra cá, né Da braguilha E vou alfinetar aqui, ó Olha aqui Aqui Tá vendo o alfinete aqui no final? Esse alfinete É o que a gente vai fazer O três pontos depois Quando a gente vier Fazendo aquela voltinha Aqui por cima Dessa parte da braguilha Ó Então, deixa eu ver Certinho, ó Tá vendo? Eu vou vir aqui, ó Abrir bem aqui A parte do meu coso Deixa eu chegar pra cá Pra vocês verem Vou chegar aqui Posicionar aqui Bem na pontinha Um com o outro aqui Ó Olha aqui Ó Assim que vai ficar Ó A mesma coisa Aqui já tá costurado Já tá certinho Eu vou posicionar ele aqui Bem na pontinha Aqui, né Ó Vou fazer isso aqui Quando você costurar Essa parte aqui Com a outra, ó É o momento que você tem que ver Se tá dando altura Se não tiver Você vai acertar aqui, ó A parte do seu coso aqui Certinho Que é pra ele ficar Um juntinho com o outro Tá? Então é o momento Que a gente precisa Então são detalhes Que agora É que a gente precisa resolver Eu costurou um Beleza Não tem problema Mas você precisa lembrar Que você precisa costurar o outro Ó Como aqui tá de uma cor diferente Qual é a vantagem? Você já pode vir aqui, ó E deixar o seu A parte da braguilha aqui, ó Bem juntinho aqui, ó Ó Vou colocar o alfinete aqui em pé Que aí ele nem sai Dessa linha Ó Tá vendo aqui? Ó Tô deixando aqui Pra vocês visualizarem Porque aqui É exatamente A parte da outra costura Então eu vou começar Por aqui Porque eu já tô visualizando É melhor pra mim Né? Visualizar essa costura De um lado e do outro Então vamos lá, gente Vamos lá Que eu vou beber minha água E diz aí pra mim O que vocês estão fazendo agora Opa Ó Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer É pegar pra costurar Essa partezinha daqui, ó Vou soltar aqui, ó Pra costurar Essa parte de dentro Que eu falei com vocês Tá? Ó Posso vir até por aqui Pelo Por onde essa parte Tá o tecido, né? Menorzinho Que a gente já enxerga Já fica certinho Ó Que aí não dá erro Agora eu vou fazer O que eu falei com vocês Daqui da parte Do nosso costura Tá? Ó Aquela parte aqui, ó Da frente Eu vou jogar pra cá Mas eu vou cortar esse zíper, tá, gente? É só pra vocês conseguirem mesmo Visualizar Ó Fiz ali, né? Vou cortar esse excesso do tecido Eu vou mostrar como Você pode cortar só uma tirinha mesmo Tá? Ó Pode deixar ali E eu vou dobrar Essa parte daqui, ó Tá? Ó Pera aí Pra dentro aqui Ó E vou vir Vou bater uma costurinha Vou vir fazendo isso aqui Ó É assim que eu vou fazer Ó E o acabamento vai ficar Exatamente dessa forma daqui Tanto de um lado Como do outro Só que antes de eu fazer Esse fechamento Eu tenho que juntar Aqui essas laterais O que que eu vou fazer Pra juntar as minhas laterais Aqui, ó Menina Eu vou juntar elas aqui Ó Tá vendo? E o que você precisa É juntar Pra que as costuras Fiquem certinhas Mesmo Ó Você vai pegar a pontinha Mesmo aqui Que é pra ficar certinho Do teu pós Pra fazer essa costura aqui Ó Tá? Ó Então vamos lá Gente, ó Final da calça Eu já vou passar Um overlock Aqui no final, tá? Que aí depois Quando eu for fazer a bainha Pra vocês não se assustarem Nossa Eu nem vi Então Deixa eu mostrar agora Uma coisa mais assim Que você consegue visualizar melhor Tão vendo aqui, meninas? Então assim que vai tá A nossa parte da calça A parte interna aqui, ó Que como nós falamos Desde o início A gente fez aqui Num tecido diferente Né? Então Ficou assim E o que falta A gente fazer aqui Eu vou passar Esse aqui agora Na máquina Uma costura reta A gente vai colocar aqui, ó O nosso botãozinho Pode ser um botãozinho Se você também Não quiser colocar botão De repente Eu nem coloco um botão Eu coloco até Aquela presilhazinha Sabe? Acho que eu vou até Colocar isso Que eu acho mais bonitinho Calça mais social Assim também Do que ficar só o botão Ali, né? E aí eu coloco Aqueles dois ganchinhos Que tem aqui Sabe? Aquele colchete assim E você virou aqui, ó Dobrou Você vem Passando aqui A sua costurinha E aí Legenda Adriana Zanotto Ele vai ficar com a costura assim, tá vendo? Ó, meninas, do lado interno, né, da peça Ó, aqui, depois a gente tem que dar uma passadinha também, ó Tirar essas linhas que ficaram aqui Se você for colocar o seu botão aqui, lembra, ó Que você, claro, você depende também do tamanho, da altura do seu cos Ó, eu já vou pegar pra vestir a calça E você pode colocar sempre deitado Ou você coloca dois assim, tá vendo, ó Ou você coloca só um E você mede aqui a quantidade que você quer colocar Por exemplo, pega seu... Seu... Seu giz de costura, né, ó E você vem aqui pra você colocar, ó Eu vou deixar aqui, ó, com dois e meio, tá? Então, já sei qual que é, ó Eu vou respeitar essa linhazinha que tá aqui E vou fazer a minha viradinha aqui Então, tem gente que deixa com três centímetros Eu vou deixar com dois e meio Pra eu passar aqui, nessa parte daqui Essa... Isso aqui, ó Tem que tá assim, junto Que é pra gente conseguir passar Vamos lá, ó Ó, tá retinho aqui por dentro Ó, eu tô bem no meio No meio da costura aqui do gancho Ó No meio da costura do gancho Vim Vou tirar o alfinete aqui agora, ó Dou um retrocesso pequenininho E faço a minha curvinha, ó Você pode até pegar a sua caneta e marcar mesmo, ó Eu já marquei, tá? Agora que eu fiz a minha curva Ó Eu já vou soltar essa parte daqui, ó Eu não costuro mais essa parte daqui De dentro Essa parte daqui, ela tem que tá lá pra baixo, ó Eu venho agora, eu venho sozinha, tá? Ó Eu vou mostrar aqui, ó Vou tentar aproximar o máximo Mas vai ser difícil de ver Por conta da cor da linha Olha aqui, ó Gente, tá muito igual Como que você faz a bainha aqui, ó Que você pode fazer Tem calças normais que você vê Que elas são feitas só assim, né? Ó Com a overlock virada E a pessoa já costura aqui por cima Tem várias calças em várias lojas Que você pode vir e fazer assim Ou se você não quiser Você faz uma bainhazinha assim fininha, ó E depois você vem e dobra, tá? Gente, então, ó A calça certinha Aqui seria onde estaria o botão Ó A parte da braguilha, tá vendo? Não dá nem pra ver Olha aqui, meninas Ó Abri bem a perna Gente Show de bola, ó Aqui a parte do bolso Ih, peraí Que aqui tem aquele foco Com alfinete aqui, gente Ó Esse aqui foi o bolso até aqui na metade Ah, vamos ver as costas Olha as costas, gente Olha que perfeito Tá vendo a modelagem? Ficou certinho, gente Olha aqui Não tá pegando Não tá justo demais Pelo contrário Tá até folgadinha Ó Tão vendo? Ó Certinha que ficou Ó A perna ficou retinha Ó E eu que nem passei aqui, hein Eu nem consegui passar um ferro aqui embaixo, meninas Ó Ficou perfeitinho Ficou soltinho Ficou leve Esse tecido não tem elastando nenhum Ó Parte das costas, meninas Ó O cos Todo direitinho Tão vendo? Ó Chegar pra frente Pra vocês verem Ó É isso Uma calçazinha social Tá? Ó Lateral Pra verem Ó E frente Fica retinha Vêem? Ó Compartilha Dá bastante like Deixa bastante comentário nos vídeos E um beijo pra vocês Obrigada pra você que assistiu Até essa hora Espero que você consiga fazer a sua calça E quando você estiver fazendo Gente Faz uma peça piloto Me passa mensagem Pelo canal do YouTube E o Instagram Anjos leis de novelo Uma ótima semana pra vocês Fiquem com Deus Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.